Feche os olhos. Repita as frases a seguir lentamente e prestando atenção no significado do que é dito. Eu estou em paz comigo e com todos ao meu redor. Eu estou em harmonia com o meu corpo, com o universo, com a vida e com Deus. Minha mente está tranquila. Tudo está bem e em ordem. Todas as coisas se encaixam perfeitamente. Tudo que acontece é para acontecer. E o que acontece, acontece no momento exato, com a duração necessária, na intensidade certa. O passado não tem existência concreta, pois ele existe apenas como uma lembrança na minha mente. Como o passado não existe concretamente, a culpa também não deve existir, pois ela se refere a acontecimentos que estão no passado, e por estarem no passado, esses acontecimentos também não existem concretamente. Sou grato por todos os meus erros porque, graças a eles, tomei consciência do que é errado, havendo a partir de agora menos chance de eu voltar a cometer esses erros. Eu me sinto aliviado por todos os meus erros estarem no passado e não no presente. O futuro não tem existência concreta, pois ele existe apenas como uma suposição na minha mente. Como o futuro não existe concretamente, a preocupação também não deve existir, pois ela se refere a acontecimentos que estariam no futuro, e se estariam no futuro, esses acontecimentos também não existem concretamente. Somente o momento presente importa porque é só nele que os acontecimentos existem concretamente. Como os acontecimentos nem sempre estão sob meu controle, mantenho a paciência e estabilidade. Na medida do possível e aplicando o bom senso, deixo as situações fluírem sem forçar nada nem opor resistência. Sendo a vida uma sucessão de opostos, pois ora há prazer ora há sofrimento, eu me mantenho sempre em equilíbrio, nunca pendendo para nenhum extremo. Abra os olhos. Quando a sua mente estiver inquieta, causando perturbação, faça novamente esta humilde meditação. Atenção.